No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um efeito de forma mais avançada em um texto, utilizando ferramentas bem conhecidas aqui no Corel. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero te mostrar como criar esse efeito que você está vendo aí na tela aqui no Corel, em um passo a passo bem simples e utilizando somente duas ferramentas. Por isso, caso não sejam inscritos, eu te convido a assistir a mais vídeos aqui no canal, pois todo domingo eu trago dicas incríveis sobre o Corel. E caso goste, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Bom galera, para começar a primeira coisa a se fazer é clicar duas vezes na ferramenta retângulo para criar um fundo para esse efeito. Depois, clicando na ferramenta preenchimento interativo, vou aplicar um preenchimento gradiente. Clicarei aqui em suavizar e também em preenchimento de forma elíptica, para deixar esse fundo com preenchimento circular. Na cor preta eu vou substituir pelo vermelho escuro. E também clicar duas vezes aqui na linha do efeito para criar mais um ponto de cor. Aí coloco a cor mais clara, o vermelho mais claro e depois na cor branca eu substituo por um tom de laranja. Agora é só remover o contorno e clicar com o botão direito sobre o preenchimento e bloquear para que a gente possa trabalhar sem movê-lo do lugar. Agora é só inserir o texto para a aplicação do efeito. Eu vou colocar aqui a palavra light, configurar fonte, tamanho, cor, enfim. Agora aí é só você escolher a sua fonte, a fonte de que você desejar e fazer as configurações conforme eu estou fazendo aqui no programa. Inclusive eu tenho uma playlist aqui só com efeitos aplicados em texto, bem bacana, que pode trazer várias ideias para você. Eu vou deixar no card para você assistir depois, beleza? Bom, com o texto configurado eu vou dar mais um clique aqui para abrir as guias de rotação. Eu vou clicar nessa que fica centralizada à direita e inclinar um pouco o texto conforme você está vendo aqui na tela. Agora é só clicar na letra P do teclado para centralizar e assim começarmos a aplicar o efeito. Então, na ferramenta bloquear sombra, que é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar, eu vou colocar aqui no ângulo de direção 270 e aí ele vai criar essa sombra praticamente em linha reta para baixo. E no tamanho eu vou colocar 12 pixels. Agora é só fazer o seguinte, clicando sobre a sombra com o botão direito do mouse, é só clicar em separar, bloquear sombra. Aqui nós vamos pintar com uma cor, um tom de rosa. Com essa sombra selecionada, volto aqui na ferramenta bloquear sombra e vou aplicar mais uma sombra nesse efeito. Só que agora o ângulo de direção eu vou botar 225 e o tamanho 10 pixels. Talvez 12 pixels ainda fica melhor, eu vou colocar aqui 12 pixels para ficar um pouquinho maior. Ainda na ferramenta bloquear sombra, eu vou clicar em simplificar e novamente clicar com o botão direito do mouse sobre ela e depois em separar, bloquear sombra. Agora com ela selecionada, no menu efeitos vou em desfocar, desfocagem gaussiana, vou aplicar aqui uma desfocagem de 5 pixels, tá bom? E uma transparência de 50, um valor de 50 para deixar um pouco mais suave aqui no efeito. Pronto, terminada essa etapa nós vamos dar continuidade, aqui a primeira parte do efeito já está pronta. E para isso é só selecionar aquela parte rosa, aquela sombra rosa que a gente criou. Só que dessa vez, utilizaremos a ferramenta contorno. Pronto, com a ferramenta selecionada, vamos deixar aqui 26 pixels como está e clicar em contorno externo. Pronto. Agora é só clicar com o botão direito sobre o contorno, separar o contorno do texto e com a tecla de atalho, CTRL, PAGE, DOWN, jogar esse contorno para trás da sombra. Voltando na ferramenta preenchimento interativo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um preenchimento gradiente, sendo que vai ser na ponta esquerda, eu vou colocar vermelho escuro e na ponta branca, um vermelho claro. Depois, vou trazer essa ponta do vermelho claro para o centro da fonte aqui, mais ou menos, e inclinar seguindo a direção do texto. No menu superior, no menu do efeito aqui, eu vou clicar em suavizar e no arranjo, colocar, repetir e espelhar. Assim fica o vermelho claro mais ao centro e o vermelho escuro mais nas extremidades. Selecionando agora essa parte que a gente acabou de preencher, que a gente acabou de colorir, volto na ferramenta bloquear sombra novamente e vou aplicar um ângulo de 225, aqui praticamente vai ser sempre agora ângulos de 225 na questão da direção. Só vai alterar mais a questão do tamanho agora, que nesse caso aqui eu vou colocar 25, acho que vai ficar melhor, para ficar um pouquinho maior mesmo. Pronto, seguindo o mesmo processo, clicou ali na ferramenta bloquear sombra e também simplificar e também vamos separar bloquear sombra clicando com o botão direito sobre ela e selecionando a opção. Pronto. Agora na sombra, também aplicaremos um preenchimento gradiente. Então, seleciono aqui a ferramenta preenchimento interativo, vou em preenchimento gradiente e aí é só fazer o seguinte, no lugar do preto eu vou colocar vermelho escuro, assim como no lugar do branco, porque agora eu vou criar alguns pontos de luz, dois pontos de luz no caso, aqui no iniciozinho da letra L. Então, para isso eu vou clicar duas vezes na linha para criar esses pontos de cor e assim a cor que está no centro é só colocar um tom mais claro, no caso desse vermelho. Ajustei aqui para poder encostar mais ao L e aí você percebe que na parte de baixo se cria um ponto de luz que deixa o efeito mais legal, mais real até, mais interessante de se aplicar. E vou repetir esse processo nessa parte aqui onde tem a transição da letra I para a letra G, que faz também aquela curvazinha, tem um recortezinho, então no meu caso aqui esses dois pontos ficou interessante, caso você esteja usando outra palavra aí você vai ver onde fica legal aplicar esse tipo de iluminação com a ferramenta preenchimento interativo. Feita essa parte, fica faltando mesmo só alguns ajustes finais para poder deixar o efeito completo e bem mais interessante do que ele já está. E para isso eu vou selecionar aqui essa última parte que a gente preencheu, que a gente fez esse preenchimento gradiente e novamente na ferramenta bloquear a sombra colocar aqui o grau de 225 escolher o tamanho da sombra aqui eu coloquei 16 vou clicar em simplificar e ajustar novamente aqui o tamanho que quando eu cliquei em simplificar deu uma desajustada aqui na sombra então vou deixar 14. Pronto, agora clicando em com o botão direito do mouse é só separar a sombra e agora no menu efeitos desfocar desfocagem gaussiana é só aplicar um efeito de desfocagem aqui de 10 pixels vai ficar legal que é para deixar mais espalhado mesmo a ideia é essa aí você pode colocar 10 pixels vai ficar num tamanho legal e também na ferramenta transparência aplicar uma transparência pode deixar também a transparência de 50 no valor de 50 para suavizar um pouco mais inclusive eu tenho outro vídeo que eu mostro como trabalhar com a ferramenta bloquear a sombra para criar um outro tipo de efeito em uma fonte totalmente diferente desse mas que também fica bem bacana eu vou deixar aqui no final na tela final para você assistir depois bom, e para concluir o efeito para finalizar só falta fazer uma coisa que é selecionar aqui essa parte vermelha essa que está logo abaixo da fonte branca e aplicar um contorno na cor branca clicando com o botão direito sobre a cor branca aí você vai aplicar um efeito e vai em objeto converter contorno em objeto ou se preferir CTRL SHIFT Q aí agora é só aplicar uma desfocagem gaussiana só que dessa vez bem pequena porque o contorno é bem fininho senão vai sumir você não vai ver aí não vai adiantar nada então aqui é algo em torno de 1,2 ou 1,3 só para dar uma suavizada de leve enfim está aí o efeito aplicado em um texto de maneira bem fácil utilizando as ferramentas bloquear sombra e contorno mas eu gostaria de saber a sua opinião deixe aí nos comentários e caso você queira dominar o CorelDRAW vou deixar na descrição do vídeo um link para você conhecer o curso designer na prática por um preço totalmente acessível você vai sair do zero ao profissional em pouco tempo não deixe essa oportunidade passar aproveite a promoção que é por tempo limitado e caso tenha gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos hoje eu vou ficando por aqui mas eu estarei de volta no próximo domingo um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo